Vamos interromper rapidamente essa programação, porque a gente vai para São Paulo. Agora, Tabas, o governador João Doria e toda a equipe do Centro de Contingência da Saúde está começando a falar. Vamos acompanhar. ...arejado e adequado nas circunstâncias para receber os jornalistas e também aqueles que virtualmente estão nos acompanhando e já encaminharam perguntas também. Bem, antes das informações, as novas informações que temos hoje a oferecer à população do Estado de São Paulo, algumas recomendações que fazemos aqui, Bruno Covas e eu, no início desta coletiva de imprensa. Primeiro, aquilo que já falamos ontem, voltamos a repetir hoje e faremos isso sempre, até o final desta crise. Protejam especialmente as pessoas com mais de 60 anos. E você que tem mais de 60 anos e pode permanecer em casa, trabalhar remotamente, fique em casa. Você que é filho, você que é irmão, você que é parente de pessoas com mais de 60 anos, ajude a que elas compreendam a importância de permanecerem em casa e não saírem das suas casas de forma alguma. Hoje teremos medidas mais restritivas que serão aqui apontadas. Mas esta população, ao lado daqueles que tenham diabetes e outros problemas, conforme serão elencados aqui pelo doutor Davi Uip, devem permanecer em casa. Apenas em casos de urgência e aqueles que estão trabalhando em áreas essenciais aos serviços públicos e aos serviços privados é que poderão sair das suas casas. Todos os demais pessoas com mais de 60 anos devem permanecer em casa. Fiquem em casa. Esta é a grande recomendação. Convivam em família. A crise vai trazer lições importantes. Dores, tristeza, mas traz também solidariedade e a capacidade da volta das pessoas ao convívio em família, com seus pais, com seus avós, com seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, suas esposas, seus maridos. É o momento da família. E a família deve estar unida numa circunstância dessa grave crise que estamos passando no momento. Bruno Covas, que comanda a maior cidade do país e da América Latina, com 13 milhões de habitantes, e nós que comandamos o Estado de São Paulo com 46 milhões de habitantes, sabemos que estamos numa guerra. E esta guerra deverá ser enfrentada com decisões corretas, rápidas e eficientes, mas, sobretudo, solidárias. Não é possível vencer uma guerra, sobretudo uma guerra de saúde, sem a solidariedade de todos, absolutamente todos. Recomendo também que acompanhem diariamente as notícias dos veículos de comunicação pela televisão, pelo rádio, pela internet, na leitura de jornais, na leitura de outras formas de mídia, para estarem informados e atualizados sobre as informações, principalmente as informações oficiais e corretas que são emitidas para atender e ajudar a população. E tenham muita atenção com as notícias falsas, com as notícias equivocadas, que muitas vezes estão na internet. Não são todas, mas algumas. Portanto, tenha cuidado e procure a informação nos meios de comunicação. A imprensa brasileira, Bruno Covas e eu, somos testemunhas do bom trabalho que a imprensa tem feito ao longo desses dias e continuará a fazer ao longo das próximas semanas. Aí estão as informações mais confiáveis do mercado, produzidas por jornalistas para as redes sociais, produzidas por jornalistas para emissoras de TV, emissoras de rádio e os jornais diários e também revistas e outras publicações. Bruno Covas e eu pedimos também, sejam solidários. Mais do que nunca, o momento é de solidariedade, compaixão, compreensão, entendimento, a boa palavra, o uso do telefone para uma palavra de apoio, de conforto, de consideração e de amizade. Não é hora de brigas, não é hora de separações, não é hora de conflitos, é hora de solidariedade e união dos brasileiros de São Paulo. Criem novos hábitos. A vida dentro de uma casa, de um apartamento, onde você vive, onde você reside, numa mudança como essas que estão sendo determinadas e cada vez mais intensificadas e recomendadas, exigem mudanças de hábitos. Façam essas mudanças. Compreendam a situação de uma guerra que nós estamos enfrentando. Há um prazo para isso, mas enquanto este prazo não for vencido, não for cumprido, todos nós temos que saber como superar. E a mudança de hábitos faz parte deste novo comportamento. Façam as suas orações. Todos nós temos o nosso Deus, todos nós temos a nossa religião. É importante que você, da sua casa, não frequente templos, não vá a nenhum tipo de igreja nem templo. Essa é uma recomendação não para desmerecer a oração presencial, mas ela pode ser feita da sua casa, com seus familiares, assistindo a televisão, ouvindo a missa no rádio, acompanhando pela internet os seus pastores, os seus líderes, os seus padres, aqueles que lideram diferentes igrejas no Brasil e estão todos adaptando o formato das suas missas, dos seus cultos e das suas manifestações. Também, mais do que nunca, e aqui falo também em nome do Bruno Covas, este é o momento de você amar o seu país. Nós que estamos aqui trabalhando, trabalhando quase que diuturnamente, assim como milhares de outras pessoas no serviço público brasileiro, na área da saúde, na área da segurança, na prestação de serviços essenciais da população, estamos trabalhando porque nós amamos o nosso país, amamos o Brasil, ame o seu país. Este é o momento onde nós temos que ser solidários. Não é momento de política, não é momento de campanha eleitoral, não é momento de agressões, nem verbais, nem escritas, nem de nenhuma outra ordem. Todos os brasileiros têm que estar unidos. E aqui em São Paulo, os 46 milhões de brasileiros, onde se incluem os 13 milhões de brasileiros na capital de São Paulo, sob o comando e orientação do Bruno Covas, nós estamos defendendo o Brasil. Dê o seu exemplo de que você é solidário, de que você está na sua casa, protegendo a sua família e, principalmente, seu pai, seu avô, as pessoas com mais de 60 anos. Coloque na sua janela uma bandeira do Brasil, a que você tiver na sua casa, ou algo que manifeste esse seu sentimento solidário. Coloque na janela. É uma demonstração de que ali você está sendo solidário e ajudando outras pessoas. Por último, ao falar de solidariedade, a nossa irrestrita solidariedade e apoio aos profissionais de saúde, da área pública e da área privada. Vários estão se sacrificando, não saindo de hospitais, não saindo dos centros de atendimento, sejam públicos ou privados. Muitos estão dormindo já há vários dias para atender a população que mais precisa. Sejam solidários com estas pessoas. E nós aqui estamos sendo, no município e no Estado, absolutamente solidários e apoiando estes profissionais, sejam eles da rede privada, sejam eles da rede pública. Compreendam e apoiem o trabalho desses profissionais. E, se pudermos, daqui, você que é profissional de saúde e está nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando neste momento, o nosso aplauso a você, a nossa sensibilidade de reconhecer o seu trabalho e a importância daquilo que você faz para salvar vidas. Feitas essas observações iniciais, quero dizer, como governador do Estado de São Paulo, que, a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Repito, o Governo do Estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias, a partir do dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Na sequência, vamos explicar o que é a quarentena, o que ela determina, o que ela faz e o que ela protege. Isso implica na determinação, repito, na determinação, entendam por determinação obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o Estado de São Paulo. Repito, determinação do Governo do Estado de São Paulo para o fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população em todo o Estado de São Paulo pelo período de 15 dias, começando dia 24 de março, terça-feira até o dia 7 de abril. Esta medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida se houver necessidade, mas ela faz parte do embasamento nas informações que temos da área de saúde e do núcleo, do Centro de Coordenação do Covid-19. Quero esclarecer também que os serviços essenciais nas áreas de saúde pública, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza deverão seguir funcionando. Repito, serviços essenciais na área de saúde pública, saúde privada, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza devem continuar a funcionar. evidentemente, resguardados os cuidados e o zelo que todos já sabem e várias vezes nós já aqui informamos e hoje os médicos que aqui estão e os responsáveis pela área de saúde poderão repetir a vocês. Estão, portanto, excluídos deste decreto de quarentena do Governo do Estado de São Paulo e poderão funcionar em caráter de excepcionalidade neste período da quarentena de 24 de março até 7 de abril poderão funcionar na saúde, hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, sejam as públicas, sejam as privadas. Alimentação, poderão funcionar supermercados, hipermercados, padarias e açougues. As padarias com seus serviços de abastecimento podem ser mantidos. As padarias no Estado de São Paulo funcionam como mini-mercados, portanto, elas estão autorizadas a funcionar. No entanto, serviços de alimentação preparada a partir da próxima terça-feira deverão ser suspensos e se desejarem transformados em serviços de delivery. Isto implica também que bares, cafés e restaurantes em todo o Estado de São Paulo devem fechar as suas portas a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, operando, não operando, permanecendo fechados até 7 de abril. Mas, se desejarem, essa é uma decisão empresarial, poderão funcionar através de delivery. As ações de bares, restaurantes similares, assim como a parte de alimentação preparada de padarias, sofrerão ao longo desse período do coronavírus, obviamente, uma transformação. O uso de delivery é uma forma criativa de prosseguirem funcionando e manterem os empregos dos seus profissionais. Bruno Covas e eu pedimos e solicitamos que os empresários que atuam na área de alimentação, principalmente, sejam criativos e sejam solidários num momento de profunda dificuldade do país e, logicamente, para o Estado de São Paulo. A utilização do sistema de delivery cada vez será mais intensa na mudança de hábito que eu há pouco comentava. E é uma forma criativa e positiva de preservação de empregos e da manutenção dos seus negócios. Terceira medida. Falei de saúde, falei de alimentação, a terceira de abastecimento. Transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas de automóveis e motocicletas, serviços de transporte público, ônibus, trens e metrôs, táxis, aplicativos de transporte, serviços de call center, lojas de pet shop e bancas de jornais continuam funcionando, continuam operando com os resguardos e os cuidados, mais uma vez, que cada um deverá ter seguindo as orientações sanitárias dos médicos e especialistas. Quarto ponto, segurança. Todo o sistema de segurança pública e segurança privada continuam a operar normalmente, repito, serviços de segurança pública, por óbito, no âmbito dos municípios, nas suas guardas municipais, no âmbito do Estado, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, sistema prisional, polícia científica, todo o funcionamento regular e vocês já sabem, nós suspendemos férias e licenças para que este setor essencial, no momento de dificuldade, siga funcionando regularmente. E o mesmo em relação ao setor privado. Quinto aspecto, limpeza. Empresas de limpeza e manutenção, sejam elas públicas ou privadas, devem continuar a funcionar também com os resguardos e os devidos cuidados. Empresas de limpeza e manutenção e zeladoria continuam a operar regularmente com os devidos cuidados sanitários. Sexto e último aspecto, bancos, serviços bancários, incluindo lotéricas, seguem funcionando normalmente. Sexto ponto, bancos, serviços bancários e lotéricas seguem funcionando normalmente. Todas as prefeituras de São Paulo, lideradas a partir da capital de São Paulo com o Bruno Covas, saberão e emitirão comunicados ao longo dos próximos dias. Nós estamos no sábado, as medidas se aplicam da quarentena a partir de terça-feira, dia 24 de março, exatamente para que empresários, dirigentes, instituições públicas e privadas possam organizar, comunicar de forma adequada, não de forma precipitada, as orientações aos seus profissionais, razão pela qual a medida passa a valer a partir de terça-feira. E os prefeitos todos emitirão seus decretos e estarão apresentando seus dispositivos de acordo, inclusive, com as características de cada uma das suas cidades. Mas, repito, e aí concluo, o decreto de quarentena é válido para todo o Estado de São Paulo. Com a ajuda de Deus, a proteção divina e a ação daqueles que têm a obrigação de serem líderes e comandarem as decisões, nós superaremos a crise do coronavírus em São Paulo e tenho certeza em todo o Brasil. Neste momento, passo a palavra ao prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Bruno. Boa tarde a todos. Prefeitura de São Paulo trabalhando em parceria com o governo do Estado de São Paulo. A gente vem, ao longo das últimas semanas, trabalhando em três frentes. A primeira delas de conscientização. Infelizmente, ainda há muita gente achando que se trata apenas de uma marolinha. Não é uma marolinha, não é uma questão, não é férias que as pessoas estão tendo, é isolamento social. Queria insistir nessa tecla. Não é apenas um ato relacionado à vigilância sanitária permanecer dentro de casa. É um ato de humanidade, de respeito ao próximo, de respeito à sua família, aos amigos, aos conhecidos. Insistir para que as pessoas possam permanecer em casa o máximo que puderem. Para vocês terem uma ideia, nessa área de conscientização, a gente já está com mais de 20 carros de som percorrendo todos os pontos da periferia da cidade de São Paulo para levar informação à população, o governo do Estado tem investido em campanhas de massa, mas, mesmo assim, para cada canto da cidade de São Paulo, a gente está levando informação para poder conscientizar a população. O segundo trabalho é exatamente esse em que foca o governador, que é evitar as aglomerações. A gente está trabalhando nisso já há algum tempo, a prefeitura já tinha limitado o funcionamento de estabelecimentos comerciais que vendem bens e mercadorias e agora vamos ampliar em parceria o governo do Estado para também a área de serviços excluídos, é claro, esses aqui mencionados pelo governador. Tudo isso, volto a insistir, para que a gente possa atingir a restrição de circulação de pessoas na cidade e no Estado, achatar a curva de crescimento da disseminação do vírus e poder atravessar essa pandemia com o menor número possível de pessoas infectadas. E também trabalhando para se precaver para o pior cenário possível com ampliação de leitos de UTI. Aqui na cidade de São Paulo nós tínhamos 505 leitos, vamos ampliar em mais 490, ontem entregamos os 20 primeiros leitos, são 1.250 respiradores que nós temos na cidade de São Paulo, esses 490 leitos também têm respiradores e mais 2 mil leitos de baixa complexidade, já liberados recursos para a Secretaria de Saúde iniciar as obras de adaptação do Pacaembu e do Iambi e esses 2 mil leitos também com respiradores. Então, são 1.250 dos quais a gente acresce agora 2.490 respiradores na cidade de São Paulo. É esse trabalho conjunto entre Prefeitura, Estado e queria aqui também agradecer ao Ministério da Saúde que tem, não tem poupado esforço para ajudar o governo do Estado e o município e agora a gente conta com a população também fazendo a sua parte para que a gente possa atravessar essa pandemia dando exemplo para o mundo de trabalho conjunto entre sociedade e governo. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Obrigado, Bruno. Antes das perguntas, vamos agora a um informe da saúde com o doutor Zé Henrique Guerman e também com o doutor Davi Uip com os números da saúde, o doutor Zé Henrique Guerman, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, que é a instituição que agrega todas as informações públicas e privadas ligadas ao tema do coronavírus e mantém essa relação diária e eu diria até para ser preciso a cada hora com o Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta. Com a palavra o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Guerra. Muito boa tarde. Os nossos números estão relacionados às 18 horas de ontem, que é o horário padronizado pelo Ministério da Saúde. Então, nós estamos com 396 casos confirmados no Estado de São Paulo. Dentro desses casos, temos 15 óbitos e 34 pacientes que estão internados em terapia intensiva confirmados e em tratamento. Temos como suspeitos 9 mil casos. acho que... Vamos ouvir o doutor Davi Uipi. Obrigado, secretário da Saúde, Zé Henrique Guerra. Doutor Davi Uipi. Boa tarde a todos. Nós estamos tomando decisões hoje em cima do que foi acertado com esse grupo de apoio. Quero lembrá-los que hoje é o oitavo dia após a determinação da transmissão comunitária comunitária no Estado de São Paulo. Então, são medidas importantíssimas no tempo adequado que consistem com o melhor que nós estamos vendo de decisões no mundo e respaldada por todos os critérios científicos. Então, no oitavo dia, após a detecção da transmissão comunitária, nós tomamos decisões mais restritivas e, como sempre falam o governador e o prefeito, servem para o dia de hoje nesse horário. Nós poderemos estar tomando outras medidas a cada minuto, a cada dia. Eu quero, governador, fazer um depoimento que eu acho importante, o prefeito Bruno já fez, levem a sério esta pandemia. Isto não é férias, isto não é brincadeira. Nós estamos informados, o secretário da Saúde Municipal, conversamos ontem à noite e hoje, que tem bairros que parece que o dia a dia não mudou. Isto é muito sério. Isto tem que ter a compressão da gravidade para cada um e para os seus familiares. Também, de novo, ressaltando as palavras do governador e do prefeito, as forças de saúde, elas estão muito atentas, são corajosas, são destimidas e eu não preciso conclamá-las, porque elas estão na linha de frente. Então, eu acho que esta situação atual, nós precisamos dar ênfase tanto para as restrições como para a competência do pessoal da saúde. Obrigado, doutor David Wippe. Queria cumprimentar a TV Cultura, que está transmitindo as últimas quatro coletivas de imprensa ao vivo, prestando serviço público à população do Estado de São Paulo. A TV Cultura atinge todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. cumprimentar e agradecer o trabalho de jornalismo da TV Cultura, dos técnicos também, nessa transmissão que está sendo feita, acompanhada de outras emissoras de televisão, a CNN, a Globo News e com flechas também das outras redes de televisão que estão aqui. Os nossos agradecimentos também pela sua mobilização e solidariedade e aos profissionais que estão aqui presencialmente. É importante ressaltar que indústrias, indústrias, São Paulo é o Estado mais industrializado do país, nenhuma medida aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. As indústrias não têm atendimento público. É fundamental que a indústria de alimentos, a indústria de produtos de forma geral, sem nenhuma exceção, continuem funcionando regularmente com os cuidados devidos no atendimento e no funcionamento aos seus funcionários. Fábricas e indústrias não falam, não atuam diretamente com o público, mas o seu funcionamento é vital para não haver desabastecimento no Estado de São Paulo e no país. Estas indústrias de São Paulo atendem e abastecem o país. Então, um esclarecimento para que não haja dúvida, você que está em casa, que é industrial, que é diretor de indústria, que é acionista, controlador, ou você que é funcionário, saiba que nenhuma das medidas atinge o funcionamento dessas empresas. Apenas a recomendação de cuidado e zelo com a saúde dos funcionários, com a higienização dos sistemas de transporte que são providenciados pelas empresas e dentro das empresas também a devida orientação. Antes de abrir as perguntas, Bruno Covas e eu queremos registrar também o doutor Davi Wippe e igualmente José Henrique Guerma e Edson Aparecido, a solidariedade das pessoas em São Paulo. Ela tem sido plena, na sua maioria, com raras exceções, as pessoas têm tido consciência do seu trabalho e da importância de serem solidários. E nas raras exceções, eu quero aqui, em meu nome, do Bruno Covas, dizer da nossa manifestação de repúdio a iniciativas de festas em comunidades, aonde for, em comunidades em São Paulo. Agora não é hora de fazer festa, não é hora de fazer baile funk, não é hora de fazer nenhum tipo de celebração. Fiquem em casa, e nesse sentido quero dizer que Bruno Covas e eu vamos adotar medidas policiais para evitar aglomerações, bailes, festas funk ou de qualquer natureza, seja na capital de São Paulo, seja em qualquer outra cidade no Estado de São Paulo. Não faz o menor sentido atos de responsabilidade de organizadores de bailes funk ou bailes de música ou qualquer evento desse tipo quererem sobrepor os seus interesses pessoais e econômicos ao interesse da saúde da população dos brasileiros de São Paulo. Bruno Covas e eu, como governador, assim como os prefeitos dos outros 644 municípios, saberemos agir. E a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo já foi orientada ontem, fiz a sua orientação ao General Campos, que está aqui presente, nosso secretário de Segurança Pública, que atue com firmeza e determinação, evidentemente, dentro do protocolo, para evitar que manifestações dessa natureza venham a acontecer. E o meu repúdio, falo isso em nome do Bruno Covas também, àqueles que são promotores dessas iniciativas, vocês são promotores do mal e devem ser condenados por isso. Desculpe fazer esse tipo de colocação com essa ênfase, mas é inacreditável que num momento como esse, algumas pessoas, algumas minimizem o tamanho do problema, dizendo que é uma gripezinha, e outros sejam promotores de eventos públicos, colocando em risco a saúde da população. Repudio tanto os que minimizam, quanto aqueles que insistem em violentar as regras, as leis e o sentimento de solidariedade. Bem, vamos agora às perguntas, nós temos os jornalistas que estão aqui presencialmente e aqueles que estão remotamente. Vamos começar com, presencialmente, jornalista Giba Mergamin, da TV Globo. Giba, boa tarde, sua pergunta, por favor. Governador, muito bom dia a todos, melhor dizendo, boa tarde. É uma preocupação constante em relação a eventual subnotificação, eu sei que a gente vem questionando isso, o modelo está funcionando, os hospitais estão notificando com mais agilidade, ainda há um problema em relação a isso. Queria só tentar detalhar, a partir de terça-feira, então, bares e restaurantes vão ter que fechar. qual o acordo com as associações, como é que eles receberam isso, isso vai ser por meio de decreto, tanto no município quanto no Estado, só para a gente ter certeza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Giba Mergamin, vou pedir, vamos responder as duas perguntas, mas como temos um grande número, sempre a recomendação uma pergunta para o jornalista, imaginando que todos cobrirão com as suas perguntas todas as necessidades de informação que o público, telespectadores, ouvintes, assinantes e leitores desejam, mas responderemos as duas. Eu começo pela segunda e depois passo ao doutor Davi Wipp, que é o coordenador do Centro de Contingente do Coronavírus, para falar sobre notificações. Bares, restaurantes e cafés, a partir da próxima terça-feira, em São Paulo, em todo o Estado de São Paulo, deverão fechar, poderão operar remotamente através do serviço de delivery e essa é a nossa recomendação, para que avaliem esta alternativa como forma de manterem alguma receita nos seus negócios e preservarem empregos dos seus funcionários. Seus funcionários, gerentes, administradores, aqueles que atuam nos seus estabelecimentos, inclusive equipe de manutenção e limpeza, que é uma atividade essencial e não há proibição de funcionamento, poderão continuar a operar. E o uso do delivery será amplamente difundido, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. É uma forma correta, adequada, de manter o abastecimento, manter os empregos e os serviços de alimentos e bebidas preparados por cafés, bares, restaurantes e também padarias. Aproveito para renovar a informação de que as padarias poderão continuar funcionando na sua parte de venda de gêneros e produtos. na parte de alimentação preparada, a proibição segue a mesma para bares, restaurantes e cafés, apenas através de serviços de delivery. Regulamentações complementares serão feitas através de decretos das prefeituras municipais. E o decreto do governo do Estado de São Paulo sai em edição extraordinária no Diário Oficial, repito, é uma decretação de quarentena. aqui saímos do campo da recomendação para a determinação legal e a publicação sendo feita no Diário Oficial. A partir de agora segue valendo, evidentemente a palavra do governador é a que prevalece, mas a publicação seguindo os trâmites da lei será feita e a validade a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março. E o Bruno Covas faz a complementação ao jornalista Giba Bergamin. Bruno, por favor. está aqui na cidade de São Paulo. Os bares já deveriam estar fechados desde ontem, sexta-feira. Com a edição do decreto estadual não há necessidade de um decreto municipal para fechamento de restaurantes a partir da terça-feira. Então, a gente segue a orientação do decreto estadual. O que nós vamos ter é, como disse o governador, um decreto municipal muito provavelmente estabelecendo casos omissos ou dificuldade de interpretação para todos os fiscais, orientando os fiscais da Prefeitura de São Paulo em relação a esse decreto estadual. Mas, com o decreto estadual, nem a Prefeitura de São Paulo nem nenhum outro dos 644 municípios precisam de decretos municipais para operacionalizar isso. Obrigado, Bruno, pelo esclarecimento. Boa pergunta do jornalista Giba Bergamin, porque esse é um ponto sensível. São Paulo é o estado com o maior número de restaurantes, bares, cafés, padarias e serviços de alimentos e bebidas de todo o país. Temos mais de um milhão de pessoas empregadas nesse setor. O nosso objetivo não é alarmá-las, muito menos prejudicá-las, mas tomar atitudes que são importantes e são necessárias para a preservação de vidas. Lembrem que nós estamos numa guerra de vida ou morte e nós queremos seguir a trajetória de vida, proteger a vida das pessoas. Obviamente, temos também o cuidado de tentar proteger o emprego das pessoas para que possam ter renda e, obviamente, com isso, ter minimamente a sua qualidade de saúde preservar. A sugestão e a recomendação para que entidades, associações e, individualmente, também, empresas e instituições de alimentos que vendem, que prestam serviços em bares, restaurantes, padarias e cafés, utilizem a criatividade para continuar operando de forma remota com serviços de delivery. Essa é uma forma de adaptação à crise para ajustar o funcionamento dos seus negócios para que eles nesses estabelecimentos preservem o emprego dessas pessoas, estabeleçam o entendimento possível com eles, eles serão úteis a vocês agora e muito úteis após a crise. Sobre notificação, passo a palavra ao doutor Davi Wippe, ainda respondendo a pergunta do jornalista da TV Globo, Diba Bergamin. As notificações individuais não são adequadas. Há um ritual que deve ser cumprido. A notificação se faz aos sistemas de vigilância municipal, estadual e ao Ministério da Saúde. E os secretários divulgam isso sempre ao mesmo tempo em conjunto com o Ministério da Saúde. Então, nós entendemos que as notificações estão adequadas e quando não ocorre é por precipitação e inadequação de alguns serviços. Obrigado, doutor Davi Wippe. Nós temos uma pergunta agora remota da rádio CBN de São Paulo da jornalista Marcelo Lorenzetto. A pergunta será feita pela jornalista Bruna Fazano. O governo pensa em alguma medida para setores de serviços não essenciais que continuam em atividade como a construção civil, telemarketing e bancos. Há ainda alguma medida prevista para pequenos comerciantes e donos de bares e restaurantes que são diretamente afetados com isolamento social? Acho que cabe mais a primeira parte, governador. Parte da pergunta do jornalista Marcelo Lorenzetto já foi respondida, mas nós vamos aqui fazer a resposta completa. Lembrando que os jornalistas que mandaram perguntas à distância, online, mandaram antes do início dessa coletiva, portanto, não estão aqui fazendo perguntas no exato momento em que as respostas estão sendo formuladas. Mas interessante, Marcelo Lorenzetto, você que nos ouve assiste neste momento, não há restrição para construção civil, telemarketing e bancos. O princípio é o mesmo das indústrias. Aqueles que atuam na construção civil não têm contato com o público e podem, portanto, resguardados os devidos cuidados que as suas empresas contratantes, as empresas que realizam o transporte destes funcionários, que realizam os seus serviços de alimentação em loco, devem ter do ponto de vista sanitário. E, igualmente, para telemarketing e bancos. Os serviços de bancos, assim como de lotéricas e outros serviços dessa natureza, permanecem em funcionamento. Serviços de call center e telemarketing também serão ainda mais utilizados. Serviços dessa natureza permanecem em funcionamento. Serviços de call center e telemarketing também serão ainda mais utilizados durante este período, assim como aqueles que vão operacionalizar os serviços de entrega e delivery com motocicletas e bicicletas e outros meios de transporte ao longo das próximas semanas. Isto, no entanto, Marcela, não implique que o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura da capital de São Paulo e as prefeituras municipais do Estado de São Paulo, seguindo a orientação do centro de contingência do Covid-19, não venham adotar outras medidas. Volto a lembrar aqui, todos os dias nós estamos avaliando a evolução do vírus e as medidas preventivas e sanitárias necessárias. Todas as informações serão dadas aqui, como estamos fazendo, com transparência e atendendo diariamente a necessidade que a situação impõe e a orientação daqueles que são médicos, infectologistas e especialistas a um grupo de trabalho, repito, a decisão não é individual do doutor Davi Wippe ou do secretário da Saúde do Estado ou do município. É um grupo de profissionais que avalia e toma as suas decisões e ampara as nossas deliberações. Portanto, com isso nós respondemos. Você fala sobre medidas previstas para pequenos comerciantes, donos de bares e restaurantes que são diretamente afetados. As medidas, primeiro, são essas que nós já anunciamos. depois sejam criativos, utilizem a criatividade enquanto perdurar a crise para fazerem a entrega remotamente, manterem os empregos, inclusive no comércio. Eu já vi ao longo desses últimos três dias comerciantes criando canais de site para prosseguirem as suas vendas utilizando remotamente a manutenção, a preservação dos serviços e a entrega dos produtos através do delivery. Vamos agora para a pergunta do Jornal Estado de São Paulo, aqui presencial, da jornalista Priscila Meng. Priscila, boa tarde. Sua pergunta, por favor. A minha pergunta é em relação à cloroquina, porque o Hospital Albert Einstein e a Prevent Senior já adotaram o uso da medicação e eu entrei em contato com algumas redes de farmácia que fizeram um acordo para passar todo o estoque para o Estado. Então, eu quero saber como o Estado vai fazer essa logística, se ele vai fazer esse acordo com todas as farmácias privadas e fornecedores, e, além disso, como essa logística vai atender quem toma esse remédio de forma contínua e, além disso, eu queria que isso fosse explicado melhor como vai ser esse resguardo da quarentena. Vai ter fiscalização para quem está na rua, vai ter que apresentar contra-cheque, como que vai ocorrer? Priscila, vamos responder às duas, mas sempre peço, por favor, uma pergunta para os jornalistas. Eu sei que vocês, evidentemente, faz parte a curiosidade e a necessidade de informar acabam impulsionando mais perguntas, mas vamos tentar ficar uma pergunta por veículo de comunicação, até porque nós estamos aqui ao vivo em televisão para respeitar também o tempo e as pessoas que estão nas suas casas. No primeiro tema, eu vou pedir que os profissionais de saúde respondam, obviamente, o doutor Henrique Guerma, que, aliás, foi superintendente do Albert Einstein durante 30 anos, que possa responder e complementando o doutor David Wipp, médico infectologista e coordenador do grupo de contingência, do centro de contingência do Covid-19. Doutor Guerma. Esse tipo de medicamento é utilizado também em outros pacientes. e, por isso, eles existem em estoque, no nosso estoque e é distribuído nas nossas farmácias. Quanto à adoção deste novo, deste medicamento já existente e que agora possa ser utilizado nesta epidemia de coronavírus, eu gostaria de dividir aqui esta informação a respeito da utilização com o doutor David Wipp. É, existem algumas publicações científicas que falam do efeito favorável de duas situações. Primeiro, o uso da cloroquina individualmente e depois da cloroquina com azitromicina. São trabalhos iniciais com número pequeno de voluntários. Então, os resultados ainda não são suficientes para que nós tenhamos conclusões a respeito. O que é preciso fazer agora? Aumentar o número de voluntários. Há semelhança do que ocorre em 200 outros protocolos científicos de outros medicamentos em todo o mundo. Há pesquisa muito importante correndo em todo o mundo. Quanto aos protocolos, eu vi o anúncio ontem de uma forma informal nos vídeos que dois serviços privados começam a fazer protocolos de pesquisa utilizando a associação da azitromicina e cloroquina. Eu entendo que em sendo protocolos de pesquisa avaliados pelos comitês de ética e aprovados pela Conep, tudo bem, mas também há uma sistematização para o uso dos medicamentos. Esses são medicamentos clássicos, conhecidos por todos nós. Então, ele ultrapassa necessidades iniciais de segurança de uso, porque já há segurança na utilização, como falou o secretário, em outras doenças. A cloroquina nós usamos há dezenas de anos no tratamento da malária e os reumatologistas usam como droga anti-inflamatória, que faz parte da sua resposta. Nós precisamos continuar tendo a disponibilidade do medicamento para doenças pré-existentes que necessitam deste medicamento. Quanto à rede que teria doado para o Estado, ontem eu fui procurando, por esta rede, pelo seu presidente, encaminhei a reivindicação para o secretário. Esta rede pretende doar todo o seu estoque de cloroquina para o Estado de São Paulo e o secretário já teve o acordo que ele vai explicar. Alguém, quer complementar? Ok. Nós tivemos essa doação, já estamos no processo de entrega dessa medicação nos nossos estoques. e eu repito, nós já utilizamos tanto no tratamento de doenças crônicas, outras, e não numa fase aguda como agora da epidemia. Obrigado, doutor Guerma. Priscila, sobre as medidas, vou complementar as duas questões que você fez. Sobre as medidas da quarentena, nós já explicitamos aqui, e você terá um texto específico para que os leitores do jornal Estado de São Paulo, tanto na versão eletrônica quanto impressa, possam ter as informações completas. Mas, é quarentena, o nosso objetivo é seguir a orientação dos profissionais de saúde e dos médicos que aqui estão para reduzir ainda mais o número de pessoas nas ruas. Estamos fazendo isso gradualmente e agradecendo pela solidariedade das pessoas que estão compreendendo esta necessidade e seguindo as nossas orientações, salvo raríssimas exceções, como eu já manifestei aqui agora há pouco. Mas, 98% da população está consciente e adotando as medidas adequadas e sendo solidárias a esta situação. Quero dizer que amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos uma reunião virtual com 100 empresários que fazem parte do Comitê Executivo Empresarial. Esse comitê começou com 50 empresários, fez uma reunião com 44 na última quinta-feira. Agora, temos 100 empresários, esperamos estar com todos virtualmente em tela. A reunião começa às 8, vai das 8 às 10. O resultado será comunicado na coletiva de amanhã 12 e 30, aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes. Perdão, segunda-feira. Obrigado, Bruno. Segunda-feira, reunião na segunda-feira, dia 23, das 8 às 10 da manhã e vamos comunicar a meio-dia e 30 a vocês. Por que desse comitê executivo? Primeiro, para que tenhamos agilidade nos procedimentos, nas decisões, no compartilhamento das informações do governo. É muito difícil nós organizarmos reuniões específicas com todos os setores da economia, especificamente. Seria o ideal, mas não há possibilidade. As medidas são urgentes e exigem deliberação. Bom senso, mas decisão. E isso, felizmente, não tem faltado aqui em São Paulo. E esse comitê executivo também captura doações em dinheiro para aquisição de equipamentos e insumos para a área pública e doações que podem contribuir para a área social. Então, na coletiva da próxima segunda-feira, meio-dia e 30, nós vamos anunciar quais são essas doações, qual o volume, qual o valor e a prioridade onde elas serão destinadas. Então, agradeço também a sua pergunta que permitiu oferecer essa informação. E a outra é que nesta segunda-feira também, às 11 horas da manhã, teremos a reunião do COSUD, consórcio sul-sudeste dos sete governadores que detêm 71% da economia do país. Os sete governadores estarão reunidos virtualmente. Será uma tele-reunião, uma teleconferência comandada a partir de São Paulo, mas com a participação igualmente, em igualdade de condições de todos os governadores e ela acontecerá das 11 ao meio-dia. Nós estamos bastante entrosados, os governadores de forma geral, quero mencionar, mas aqui na região sul-sudeste faremos alguns alinhamentos importantes na área de logística, transporte, medidas administrativas e, principalmente, na área da saúde. E, igualmente, serão comunicadas às 12 e 30 na coletiva de imprensa da próxima segunda-feira, no caso de São Paulo, e os governadores dos outros seis estados do sul-sudeste farão coletivas nas suas capitais com o mesmo objetivo. Vamos agora a uma pergunta online. A pergunta vem do jornal Folha de São Paulo, do jornalista Arthur Rodrigues. Vou pedir à jornalista Bruna Fasano que, por favor, leia a pergunta do Arthur Rodrigues da Folha. Bruna. Governadores e prefeitos estão tomando atitudes unilaterais que influenciam outras cidades e estados. Por exemplo, a EMTU continua funcionando, mas ônibus que dão acesso a ela no ABC, não. O Rio de Janeiro fechou as divisas, embora os estados vizinhos não tenham tomado a mesma medida. A falta de padronização nas minhas não pode trazer prejuízos e como resolver a questão? Arthur, você que está nos ouvindo ou assistindo neste momento, em relação à MTU e os ônibus que dão acesso ao ABC, isso já está regularizado, o funcionamento continua, houve uma reunião do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, virtual, com todos os prefeitos do GRC, do consórcio, se eu não estou enganado, são oito prefeitos, se eu não me engano, sete, sete prefeitos, e esta ordenação foi feita, portanto, não há nenhum impedimento, estão funcionando regularmente, queria aproveitar para agradecer os prefeitos pela compreensão e a integração com as nossas ações. Não preciso nem falar em relação à Prefeitura de São Paulo, Bruno e eu falamos várias e várias vezes ao longo do dia e os nossos secretários também, nenhum tipo de problema, nenhuma desarticulação, nenhuma unilateralidade nas ações que estamos empreendendo. Em relação ao Rio de Janeiro, eu prefiro não comentar, Arthur, até porque amanhã teremos, desculpa, segunda-feira, teremos esta reunião do COSUD em teleconferência, o governador Wilson Witzel estará presente nesta conferência, são sete governadores, e vamos tratar deste tema. então, eu prefiro não fazer comentários neste momento e sim após a reunião com o governador do Estado do Rio de Janeiro. Mas faço aqui, pontuo que, Arthur, no cerne da sua questão, está, sobre vários setores da economia, da operação e padronizações de ações, pelo menos naquelas de efeito macro, deveriam estar sendo conduzidas pelo governo federal, essa seria a forma correta. Isto não acontecendo, os governadores estão assumindo essa responsabilidade e, a meu ver, fazendo de maneira majoritariamente correta, mas também com a capacidade de dialogar entre si e com a sociedade civil. E faço aqui uma observação, eu já elogiei aqui o ministro Luiz Henrique Mandetta algumas vezes, renovo este cumprimento pelas atitudes, pelo comportamento republicano, correto e objetivo no tratamento desta pandemia, desta grave situação de saúde pública no Estado de São Paulo, e registro também um posicionamento muito correto, muito republicano do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e a sua equipe em relação aos temas de transportes, relação fluida, correta, republicana e feita na dimensão da gravidade que o assunto exige. Vamos agora à pergunta presencial, nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, a pergunta é da TV Record, da jornalista Beatriz Casadei, Beatriz, enquanto você se posiciona, aproveita que abaixar o microfone um pouquinho, pode abaixar, queria agradecer a todos os veículos que aqui estão, de mídia impressa e eletrônica, de mídia eletrônica temos aqui a CNN na TV Globo, a Band News, a TV Band, a Rádio CBN, a Rádio Jovem Pan, o UOL, que está online, não é emissora de televisão, mas está online, a TV Record que você representa, o SBT, a Globo News e o SBT do interior, se estiver faltando algum dia a ser citado, por favor, me avisem para que eu possa mencionar e fundamentalmente agradecer, assim como todos os demais veículos de comunicação, os seus jornalistas e seus fotógrafos e cinegrafistas que aqui estão também. Beatriz, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, a todos, nós estamos ao vivo para o Balanço Geral neste momento, minha pergunta é a seguinte, governador, eu queria saber como que o Estado de São Paulo está tratando os cadáveres, quer dizer, as pessoas que estão morrendo infectadas com o coronavírus e se há alguma orientação do governo federal em relação a isso. Obrigada. Obrigado, Beatriz, pela pergunta, vou pedir ao doutor Zé Henrique Guerma que possa responder as duas questões formuladas pela jornalista Beatriz Casadei da TV Record. Secretário? Pois não, foi emitido ontem um decreto do senhor governador fazendo todas as, o regramento a respeito de como será feito nesses dias o sepultamento e que necessidades serão cumpridas. Isso será feito, esses óbitos não deverão ir mais para o SVO e nem para o Instituto Médico Legal, a não ser que seja um caso de violência. Então, todo caso de violência preserva a ida para o Instituto Médico Legal, independente de qual seria a causa-morte. Os outros vão ser feitos, vai ser feita uma autópsia que se chama oral, que é feita com familiares, médicos, enfim, o médico que assina um atestado faz essa autópsia oral e, em seguida, é colhido exames virtual, autópsia virtual e é colhido os exames para a detecção do coronavírus. Esse exame vai para o Instituto Adolfo Lutz e o óbito, o cadáver pode ser sepultado. Qualquer modificação a respeito será feita a posteriori. Nós estamos prevendo uma situação de preparo se tiver um aumento do número de óbitos. Obrigado, secretário. Nós estamos aqui ao vivo no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Vamos agora à última pergunta online. Nós temos mais quatro. Essa é uma das quatro perguntas. Ela vem do interior do estado de São Paulo, o jornal O Vale de São José dos Campos, jornalista Kaique Toledo. Quem lê a pergunta do Kaique Toledo é a jornalista Bruna Fazendo. Bruna. Ontem, o presidente Bolsonaro chamou o coronavírus de gripezinha e voltou a criticar governadores. Como o senhor avalia essa declaração do presidente da República? Com decepção e tristeza. Como governador de estado, eu gostaria de ter um presidente que liderasse o país numa crise como essa, Kaique, e não minimizasse problemas e dissesse que o coronavírus é uma gripezinha ou relativizasse uma questão tão grave para o país e para os brasileiros nesse momento. Fico triste como brasileiro, como cidadão, como alguém que ama o seu país, independentemente da posição política que eu ocupo. Eu não sou um político exatamente profissional, eu vim do setor privado, mas respeito todos eles, porém, muito triste que não tenhamos, Bruno Covas, nesse momento, uma liderança no país em condições de orientar os brasileiros, acalmar os brasileiros, tomar atitudes corretas, liderar a sua equipe de trabalho, os seus ministros, os seus secretários, para a tomada de decisões corretas e que atendam à expectativa da população. Não falo aqui com nenhum viés de ordem política, ideológico ou partidário, mas falo como sentimento de brasileiro. Mas, na ausência dessa liderança, Caique, nós, em São Paulo, os outros governadores nos seus respectivos estados, prefeitos e prefeitas nos municípios, estão cumprindo a sua obrigação, fazendo o que deve ser feito e aquilo que o presidente Bolsonaro não consegue fazer. A próxima pergunta é da jornalista... Pois não? Posso? Pode, claro. Só para aproveitar a oportunidade, gostaria de reforçar um pouco o seguinte. A patologia que se chama Covid-19, ela tem uma sintomatologia parecida com gripe, mas não é uma gripe. Ela é muito mais um quadro de uma pneumonia e severas vezes do que uma questão de gripe, ok? Ela tem uma sintomatologia parecida, mas não se trata de uma gripe. Obrigado, secretário. Agora, voltamos aos jornalistas que estão aqui no Palácio dos Bandeirantes. Temos mais três perguntas. Enquanto a jornalista Luísa Moraes, da TV Cultura, se posiciona para a sua pergunta, Luísa, eu queria apenas fazer uma correção. Quando falei posto de gasolina ou postos de gasolina, eu me referi a postos de combustíveis, não é apenas gasolina que é vendido nos postos. Eu tenho enorme respeito, sobretudo, pelo etanol de São Paulo, que é o maior produtor mundial de etanol e, obviamente, o etanol está disponível em todos os postos de combustíveis do Estado de São Paulo, que não estão afetados pela quarentena que acabamos de decretar, valida a partir da próxima terça-feira. Luísa, boa tarde, obrigado pela presença, obrigado também pelo esforço da TV Cultura, emissora da qual você faz parte, para cobrir adequadamente não apenas as manifestações que fazemos aqui, mas uma cobertura eficiente, tanto quanto os demais veículos que aqui estão, eu já elogiei, no combate a esta grave crise e esta guerra que estamos enfrentando. Sua pergunta, por favor. Obrigada, governador. Governador, o presidente fala em gripezinha e o ministro dele, que tem sido tão parceiro, que o senhor acabou de elogiar, que tem sido uma pessoa que tem trabalhado muito preocupada, fez uma declaração ontem que nos deixou todos muito preocupados, acredito, dizendo que o sistema de saúde deve entrar em colapso no próximo mês. Como que está a situação em São Paulo e o que o governo de São Paulo está fazendo também para ajudar os demais estados a enfrentar essa situação? Luísa, obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta com o doutor David Wippe, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus. Nós respeitamos bastante o ministro e a conduta correta que ele tem tido. Talvez naquele momento ele tenha feito talvez uma observação talvez a não melhor contextualizada. Até as boas pessoas capazes, corretas e bons líderes podem cometer seus equívocos. Tenho certeza que foi um momento dessa natureza do ministro, isso não tira o respeito que temos tido por ele e pela boa conduta que ele tem tido à frente do setor de saúde como ministro da saúde. Então, esse é um comentário de ordem pessoal. Eu não assimilei o tema do colapso em São Paulo, posso lhe garantir, não teremos colapso aqui na saúde pública do Estado de São Paulo e nem da Prefeitura de São Paulo. E tenho certeza também que no âmbito nacional os governadores e prefeitos de milhares de municípios não permitirão que haja esse colapso. E tenho certeza igualmente que não foi esse o contexto talvez desejado pelo ministro ao fazer essa manifestação que podemos talvez considerar como um perdão para alguém que tem conduzido de maneira muito positiva essa crise de saúde pública no país. O doutor Davi Wippe, o doutor Davi fala diariamente assim como o doutor Zé Henrique Guerma com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Davi Wippe. Nós, Estado de São Paulo, estamos nos preparando para esse momento não da semana passada. Eu auxiliando o secretário, nós estamos nos preparando desde o primeiro dia do primeiro caso da China. Então, providências foram tomadas, vocês ouviram o prefeito de São Paulo, o secretário municipal e o secretário estadual dessas providências. Aumento do número de leitos, gestão de leitos, UTIs bem equipadas e todo um trabalho de prevenção com o intuito de abaixar o pico e diminuir o número de infectados. Aproveitando a sua pergunta, até por conta de muitas vezes as pessoas quererem trabalhar com similaridades com outros países, isso é óbvio que nós estamos fazendo no dia a dia, mas nós temos números que estão sendo estudados por todo o nosso pessoal da área epidemiológica que nos norteia os caminhos que estão seguidos. Há três semanas nós anunciamos diversos cenários e esses cenários propiciaram um número de leitos a mais daqueles que estavam disponibilizados. Isso serve para o primeiro momento da pandemia. Na sequência, talvez nós necessitaremos de mais leitos, de mais respiradores. Está dentro dos cenários de previsão. Então, há um trabalho muito bem feito pelos municípios e pelo Estado no sentido de que não ocorra nada que não estivesse sendo planejado. Posso cumprir o Dr. Guerma? Eu assisti a esse momento que ele colocou a essa situação e acho que é uma questão até de entendimento. Eu interpreto o que ele disse que se nós não fizermos nada haverá um colapso do sistema de saúde. Acho que essa foi a interpretação. vamos ouvir o Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Bruno ainda atendendo a pergunta da jornalista Luísa Moraes da TV Cultura. Queria só complementar nessa linha que o Dr. Davi Uip já mencionou. Desde o início, desde janeiro, a gente vem trabalhando para que o sistema não entre em colapso na cidade de São Paulo, junto com parceria com o governo do Estado de São Paulo. não apenas em relação ao número de UTIs, leitos de UTIs que a gente vai acrescentar, aos leitos para que a gente possa ter dois, pelo menos dois hospitais de campana aqui na cidade de São Paulo, mas hoje foi publicada uma portaria da Secretaria Municipal de Saúde que reorganiza todos os serviços da atenção básica e dos hospitais municipais para que os serviços possam ser focados e priorizados em relação ao coronavírus. E aqui nós também reorganizamos todos os funcionários públicos, já que aqueles acima de 60 anos da área da saúde continuam a trabalhar, eles estão trabalhando prioritariamente em serviços administrativos, liberando o pessoal para poder ir para a linha de frente para que eles fiquem resguardados. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os profissionais da área da saúde do município e também aqui o que diz já o governador em relação aos do Estado, porque não é só o trabalho feito pelos governantes, é também o trabalho de cada um lá na ponta que vai ajudar a não colapsar o sistema no município e no Estado. Obrigado, Bruno Covas. Luísa, muito obrigado pela sua pergunta. Temos mais duas perguntas. Posso acertar? Davi e Guip. Eu acho que é importante reiterar a previsão do que nós estamos vendo. 80% dos pacientes serão pouco sintomáticos ou assintomáticos. Por conta disto, é absolutamente fundamental as condutas que os municípios estão tomando, porque a atenção primária é que vai confrontar, a infantaria é que vai confrontar com esse primeiro embate. 20% ficarão doentes e 5% dos 20% necessitarão do ambiente de terapia intensiva. Então, este é um cenário que não se modificou nem no mundo, nem no Brasil e nem no Estado de São Paulo. Obrigado, doutor Davi e Guip. Vamos à penúltima pergunta, ela é presencial, da Rádio Bandeirantes, a jornalista Maju Arruda Leite. Maju, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo agora na Rádio Bandeirantes. Governador, vocês estudam a possibilidade de convocar alunos dos últimos anos da área da saúde, como medicina, farmácia, enfermagem, para ajudar na demanda dos serviços de saúde, que vai aumentar nas próximas semanas. Qual momento vocês acreditam ser necessário aplicar essa medida e como isso será feito? Obrigada. Maju, eu respondo e compartilho com os profissionais de saúde aqui ao meu lado, mas esta é uma das contingências. A resposta é sim, mas não neste momento. Contingências. O doutor Davi Wippe, que comanda um grupo com 12 médicos especialistas em epidemias e também em infectologia, do qual fazem parte os secretários do Estado, Zé Henrique Guerma, e o secretário do município de São Paulo, Edson Aparecido, nós temos todos os cenários. Os cenários são elaborados. Por isso é que esse grupo trabalha e planeja acompanha, evidentemente, o dia a dia em São Paulo, em todo o Estado de São Paulo, em todas as cidades e municípios e regiões do Estado de São Paulo e acompanha também a evolução no mundo do coronavírus, em qualquer parte do planeta. Então, nós temos todas as contingências previstas. O momento de anunciar e as características é que nós resguardamos para verificar primeiro se isso será necessário efetivamente, mas nós não seremos pegos desprevenidos pelo fato de não termos previsto esta circunstância. Então, se houver esta necessidade, mas eu vou pedir aos profissionais de saúde, depois o comentário também do Bruno Covas, para a resposta, a sua resposta. Mas com sempre muito zelo, cuidado e amparado em informações científicas da área de saúde. Doutor Davi Uip, doutor Guerma, e na sequência o Bruno Covas. A pergunta é a respeito de alunos, foi isso? Isso. Bem, já nas medidas iniciais do secretário e do governador, nós incluímos que os profissionais da área de saúde que atuam em hospital, eles continuam atuando no hospital. As escolas ligadas às ciências biológicas, elas pararam com a presença, com a forma presencial de aprendizado e continuam à distância. Mas todos os alunos que frequentam hospitais nos seus estágios continuam atuando que nós entendemos que é uma linha de frente importantíssima tanto do ponto de vista de assistência como ganhar experiência num momento como esse. Tudo bem. Bruno Covas. Não, só dar um informe a partir de segunda-feira, nós estamos também incorporando mais 2 mil desses alunos quintonistas para colaborar com o município na campanha de vacinação, que inclusive é algo que depois ajuda a nortear, se for o caso, também incorporá-los na questão do coronavírus. Mas o município já está fazendo isso a partir de segunda com 2 mil quintonistas. Obrigado, Bruno. Marju, muito obrigado pela pergunta. Aproveitando, os que estão aqui ainda online, os veículos de comunicação, emissores de TV e rádio, lembrando que amanhã, desculpa, segunda-feira, estou sempre antecipando aqui, pulando o domingo, segunda-feira, dia 23 de março, começa a vacinação pública contra a gripe em São Paulo, em todo o país e em São Paulo, em todas as capitais brasileiras, a prioridade em São Paulo e em todas as cidades do estado de São Paulo e a prioridade é para a vacinação das pessoas com mais de 60 anos. Vou tomar liberdade antes da última pergunta que é do Gabriel Casadei, da Globo News, de sobre a vacinação, pedir ou a intervenção do doutor Zé Henrique Guerma ou do Davi Uip com informações sobre a vacinação que começa na próxima segunda-feira, dia 23. Doutor Guerma ou doutor Davi Guerma? Muito bom. Então, a partir do dia 23, nós teremos o início da vacinação aqui no estado de São Paulo, aliás, em todo o Brasil e, nesse sentido, foi dividido e escalonado que, neste primeiro momento, será destinado à vacinação para os pacientes ou as pessoas mais idosas, acima de 60 anos, acrescido aí dos profissionais de saúde que atuam em todo o sistema e dos profissionais relacionados à polícia militar que estão envolvidos na questão da área da saúde. Então, este é o primeiro momento da vacinação para depois, então, correr ao longo do tempo todos os outros demais segmentos. A vacinação é feita pela Prefeitura de São Paulo e acho que, talvez, o Edson queira complementar, por favor. Exatamente. Edson Aparecido, Secretário de Saúde do município de São Paulo, por favor. Bom, nós teremos 600 postos de vacinação a partir de segunda-feira. Num primeiro momento, são 1 milhão e 800 mil idosos e todos os profissionais de saúde do município e também do estado que estão na cidade. A vacinação vai ocorrer em 468 unidades básicas de saúde, todas elas com uma logística alterada, as pessoas serão recebidas, terão acolhimento na recepção, terão avaliação de um médico, todas as unidades terão um médico recebendo a população, é vacinada e as pessoas então se retiram da unidade. As unidades que têm espaço externo, nós estamos montando tendas para que as pessoas não entrem, inclusive, dentro da unidade, que possam se vacinar fora da unidade. Teremos ainda postos de vacinação nos grandes conjuntos habitacionais da cidade, nas coabs e CDHUs, e um conjunto de escolas, Zona Sul, Zona Leste, que são as mais populosas, boa parte das escolas municipais estão envolvidas e algumas do Estado nesse processo. Também vamos fazer vacinação em instituições de longa permanência para idoso, casas de acolhimento, asilos e pessoas que estejam acamadas, profissionais de saúde vão até elas para que elas não precisem se deslocar. Estão recebendo toda a orientação no sentido de que vão até a unidade e voltem para casa. Há também um envolvimento muito grande da comunidade, muitas comunidades ajudando os profissionais da saúde para que o fluxo de vacinação seja o mais rápido possível. Obrigado, secretário Edson Aparecido, Maju Arruda Leite, mais uma vez, muito obrigado, da Rádio Bandeirantes. Vamos à última pergunta que é da Globo News, jornalista Gabriel Casadeu. Gabriel, obrigado pela sua presença. Casadei, é a forma correta do seu sobrenome. Vendramini. Obrigado. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde para o senhor, prefeito, secretários. Queria saber se já há registros de médicos internados, infectados com o coronavírus e qual o estado de saúde desses profissionais, se houver. E também um detalhe sobre essas mortes anunciadas hoje, essas outras seis mortes, qual o perfil dessas vítimas e se há alguma comorbidade, idade deles. Muito obrigado. Gabriel, vou pedir ao doutor Henrique Guerma, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que possa responder. Se houver desejo do doutor Davi Uip e Edson Aparecido de complementar, poderão ficar à vontade. Doutor Guerma. Ok. Dos 15 óbitos, nós tivemos todos na capital, sendo que seis confirmados de ontem para hoje. do total dos 14 em hospitais privados, um em público. Esses novos óbitos são quatro mulheres de 89 anos, 76, 89 e 73. E dois homens, um de 90 anos e o outro de 49 anos, sendo que esse de 49 anos era portador de tuberculose, que é uma doença, uma comorbidade muito importante nesta situação. aglomeração. Existem, sim, alguns pacientes que são dos sistemas de saúde e não necessariamente por causa do trabalho, mas, sim, por uma questão social de aglomeração ou por causa do trabalho. Mas temos, sim, tem, acho que, um caso na prefeitura mais grave que, acho que, talvez, o Edson possa complementar. Edson Aparecido? Não. Nós temos um caso de uma médica, nossa generalista, que nós estamos agora averiguando todos os dados. Ela é do sistema de saúde do município. Ela tem comorbidades, tinha comorbidades, foi internada por volta do dia 23, no período do carnaval, para tratar dessas comorbidades e teria sido acometida por insuficiência pulmonar e respiratória e teria vindo a óbito na noite de ontem, no Hospital Santa Majore. Não tem, assim, nada, ela já tinha saído do sistema, ela já estava em tratamento e, quando foi para o hospital, pelo menos, as informações iniciais, não tinha nenhum registro de insuficiência respiratória. Então, nós ainda estamos levantando todos os dados com a família para que a gente possa dar todas as informações necessárias e adequadas ao longo do dia. Obrigado, secretário. Obrigado, Bruno Covas. Obrigado, José Henrique Guerma. Obrigado, doutor Davi. O doutor Davi ainda quer fazer uma observação? Doutor Davi, por favor. Eu preciso fazer um esclarecimento, porque foi manchete de um jornal não aqui de São Paulo, sobre uma profissional de saúde que estaria internada num hospital privado de São Paulo. Procete, mas ela não tem, este profissional, não tem o diagnóstico confirmado do coronavírus. E, só para esclarecer, porque foi nota do jornal de hoje, esta pessoa está muito bem de saúde, está muito tranquila, eu acabei de vê-la. Então, para tranquilizar essas, os seus familiares, não é a notícia que acabou ocorrendo em alguns lugares. Obrigado, doutor Davi Wippe. Eu queria agradecer os jornalistas que aqui estão, assim como cinegrafistas, fotógrafos. Na próxima segunda-feira, às 12h30, teremos uma nova coletiva de imprensa. Quero desejar a todos, apesar das circunstâncias, um bom final de semana e, por favor, fiquem em casa. Muito obrigado. Boa tarde. Então, aí, nós estamos transmitindo agora ao vivo para toda a nossa região, depois dessa coletiva que mostra que São Paulo estará, ficará em quarentena a partir da próxima terça-feira. esse anúncio que foi trazido aqui ao vivo para toda a nossa região pelo nosso SBT Interior, primeira edição de sábado, tá, Boas? É, e você que acompanha a nossa programação sabe que de costume a gente sempre exibe, né, aos sábados, o programa Cida Caram e também Top Ninjas, mas hoje, como teve essa coletiva, a gente vai estender um pouquinho o nosso horário, mas você continue acompanhando porque a gente volta já já com outras informações. Então, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. De volta ao vivo com o nosso SBT Interior para toda a nossa região pela TV e também pela internet, numa edição especial lá do Jéssica Taboas trazendo as informações do decreto de quarentena com validade de 15 dias para o Estado de São Paulo. Essa quarentena que começa a valer na próxima terça-feira, dia 24, para todo o Estado de São Paulo. A Jéssica vai trazer agora alguns números, né, que foram confirmados agora, agora há pouco, pelo secretário estadual da Saúde, José Henrique Guerman, justamente para atualizar o cenário aqui no Estado, tá, Boas? É, de acordo aí, Casa Grande, com as informações da coletiva, segundo o último boletim que foi divulgado às seis horas da tarde de ontem, o Estado de São Paulo tem no momento nove mil casos suspeitos para coronavírus. Desses nove mil casos suspeitos, 396 já contabilizam aí casos confirmados, tá bom? Isso no Estado de São Paulo. Quinze óbitos confirmados até agora, lembrando que esses óbitos foram registrados na capital somente dessas 15 pessoas que acabaram morrendo por conta do vírus, 14 estavam internadas em hospitais particulares da capital e uma pessoa em um hospital público, Casa Grande. Lembrando que, além disso, há 34 pacientes internados, né, em todo o Estado de São Paulo, na UTI, sendo monitorado pelos médicos a todo instante. São os casos mais delicados que precisam da ajuda de respiradores artificiais por conta do avanço dessa doença. Para quem está chegando agora, então, a partir da próxima terça-feira, quarentena em todo o Estado de São Paulo. De maneira resumida, como vai funcionar? Validade inicial de 15 dias. Lojas, restaurantes, bares e cafés ficam fechados. Apenas serviços essenciais de alimentação, saúde e transporte que serão mantidos. Ou seja, supermercados, padarias, bancas de jornal para levar informação, postos de combustíveis, farmácias, esses sim, continuam operando. Parte de alimentação somente por delivery, pessoal, somente por disque entrega ou então aplicativo para envio de mercadorias por motoboys. Então, por isso que é importante reforçar o seguinte, mais uma vez, minha gente, vamos ficar em casa, não tem que ficar batendo perna por aí, a situação é delicada, o momento é delicado, por mais que não tenhamos morto, tábua, ainda no interior do estado, é importante reforçar a necessidade de você ficar em casa, é importante manter a nossa saúde, é importante que todos fiquem ali e tem um dado importante que o coordenador do centro de contingência passou para a gente, tábua, só quero até compartilhar para quem está em casa, 80% das pessoas infectadas não devem apresentar sintomas ou sintomas muito leves, 20% realmente ficarão doentes, desses 20%, 5% precisarão de atendimento na UTI. Ou seja, qualquer cuidado, qualquer coisa normal aí na rotina, a pessoa tem que ficar atenta, porque não vai ter esse sintoma, né, casa grande, então a pessoa acha que está bem, mas no fim é bom ficar atento, tomar as medidas aí que a gente vem passando aqui todos os dias, lavar as mãos, sempre com água e sabão, álcool gel e ficar em casa mesmo. Exatamente, só reforçando então, aqui na nossa região, Rio Preto é a única cidade com casos confirmados, são três casos confirmados em Rio Preto, além de outras cidades da região que juntas aí tem mais de 400 casos em investigação. Quero reforçar, antes da gente ir embora, tábua, Lá tem um resumo de todas as últimas informações, números, orientações, informações precisas e apuradas, assim como profissionais da saúde e também da segurança, nós jornalistas precisamos trabalhar para que você fique bem informado, então, por nós, por médicos, por enfermeiros e também por pessoas da segurança pública, fiquem em casa, realmente façam essa quarentena da melhor maneira possível, justamente para evitar o avanço desse vírus aqui no Estado, né, Jéssica? Exatamente, e continue acompanhando aí a nossa programação também pelo tela2.com.br.